Vamos ao vivo com o Alfredo Neto? O Alfredo chega então agora com as primeiras informações do setor policial. Alfredo, bom dia pra você novamente. Você começa destacando o que do setor policial nesta quinta-feira. Olá, bom dia Ana, bom dia Fernando, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCM Notícias. Ana, eu começo destacando uma nota que foi emitido pela Polícia Civil ontem por meio do SIG, Setor de Investigações Gerais, da prisão de um homem de 29 anos, suspeito de esfaquear três pessoas no dia 14 numa conveniência no bairro Jardim Guaporé, na rua Antônio Estevão Leal. O homem de 29 anos foi preso antes de ontem, após a polícia descobrir a identificação dele e ir até a residência onde ele estava morando e, em conversa com o mesmo, este confessou que foi o autor das facadas que vitimou três pessoas, duas mulheres e um homem. Para a Polícia Civil, ele relatou que estava na conveniência junto com uma amiga, a qual teria cedido a um espaço para ele conviver, morar aqui na cidade e, durante esta ida nesse bar com esta amiga, ele viu que a amiga estava alcoolizada e pedindo cigarro para outras pessoas. E, após ela discutir com as mulheres que estavam em outra mesa, ele teria levantado para tentar apartar. Só que um dos homens que estava na mesa teria acabado ficando nervoso e ele achou que ela seria agredida, a amiga seria agredida. Então, ele se apoderou da faca e desferiu os golpes contra as vítimas que ficaram feridas e foram levadas por meio próprio até a UPA. Uma das mulheres foi golpeada no tórax e, depois de passar por exames médicos, acabou tendo complicação e foi transferida para o hospital auxiliadora, aonde segue internada. Outra teve uma perfuração no antebraço e o homem, uma perfuração nas nádegas. O homem de 29 anos, que cometeu o crime de tripla tentativa de homicídio, relatou aos policiais o local onde ele teria jogado a faca e depois ido e mora para a residência. Os policiais conseguiram recuperar esse material, levou o homem para a delegacia, lá ele prestou o depoimento, só que como já tinha passado o período de flagrante, o homem de 29 anos deixou a delegacia e vai responder o processo em liberdade por tripla tentativa de homicídio. E, Ana, ontem a polícia militar teve trabalho nas ruas de Três Lagoas por conta de violência doméstica e furto. Tivemos dois furtos. O primeiro aconteceu em um hotel da rua João Carrafo, no bairro Santo André, onde um vigilante acabou percebendo que, após se ausentar coisa de 10 minutos da área de convivência para os clientes do hotel, ele percebeu que alguém teria pulado o muro e furtado uma televisão de 29 polegadas que estava pendurada, afixada na parede do hotel. Ele ligou para a polícia militar, foi feito rondas na região. Uma pessoa relatou para os policiais militares que um usuário de drogas que fica na praça da rodoviária constantemente teria passado oferecendo um televisor, mas esse usuário não foi encontrado e também não foi encontrado o televisor. Uma outra residência, desta vez na proximidade da área central, foi invadida e furtada. De lá, subtraídos televisores, secador de cabelo, aparelhos de som, entre outros objetos que os ladrões conseguiram levar. Uma pessoa teria visto uma pessoa passando ali pela avenida Juleiro de Pesta Box, a rua Juleiro de Pesta Box, carregando os materiais e ligou para a polícia. Um cerco foi montado, mas o marginal não conseguiu ser localizado pelos PMs. Polícia militar essa que, uma hora depois, conseguiu localizar uma pessoa lá no bairro Vila Verde com um televisor que, segundo ele, não sabia de onde teria conseguido. Televisor grande, de 40 polegadas, tela plana. Televisor esse que não foi explicado a origem. Então, os policiais levaram para a DEPAC para ver se não é de nenhuma dessas residências furtadas e tentar fazer aí a localização de uma possível vítima de furto e devolver esse televisor. Daqui a pouco, Ana, eu volto com mais informações do setor policial.